Quantos filhos é que já tem? Onze. Nunca fui homem. Tenho dois. Doze. Morreu? Morreu com quantos? Com oito meses. Em 1960, morriam 77 crianças por cada mil que nasciam. Em 50 anos, a taxa de mortalidade infantil passou de pior a uma das melhores do mundo. Como chegámos aqui? Neste momento em Portugal, mais de 98% dos partos são partos hospitalares. E isto é uma segurança tremenda. Nascido para viver. Estreia na Cicnotícias. O documentário seguido do debate. Com a pediatra Maria do Céu Machado e o neonatologista Lincoln da Silva. Em Contra Corrente. Aqui, Nascido Notícias.